Nós lançamos um plano de prevenção ao suicídio. O suicídio é considerado como um grande problema de saúde pública pela Organização Mundial de Saúde. Hoje, 1,8% da carga total de doenças da humanidade representa o índice dos suicídios. A Organização Mundial de Saúde considera que nós vamos chegar em 2020 com esse índice representando 2,4%. Isso é muito preocupante. O Brasil é o oitavo país com o maior número de suicídios. O Piauí figura entre os estados em números relativos com uma incidência das maiores de suicídio. Nós lançamos um plano. Esse plano articula as ações da saúde, da assistência social, da educação e das políticas da juventude para que a gente possa prevenir o suicídio, porque o maior número de suicídios está entre as pessoas de 15 a 25 anos. Então, temos que ter uma atenção para todos, mas uma atenção muito especial para a juventude. E nós entendemos que só vamos conseguir um objetivo se também tivermos o apoio da sociedade civil organizada, através do CVV, do Centro Débora Mesquita e de tantas outras instituições e igrejas que trabalham na prevenção ao suicídio. E quais seriam as principais diretrizes desse plano? Articular a rede para que ela possa trabalhar e ter os serviços de atenção à pessoa com ideação ou com planejamento de suicídio. Só assim nós vamos poder prevenir. Mas isso nós vamos conseguir também apoiando muitos servidores por meio de capacitação. Estamos fazendo um forte trabalho na área de capacitação para que os profissionais possam atuar na prevenção ao suicídio. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor.